Zumba Pela Udichai 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 Eu, 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 eu. Hesh, Firstly, let me do this. You know what does this mean? Mato, alo sublime, inine? Salud. After such a long time, After such a long time, After the album, Nete inga huma in December, After such a long time, Gash Gaza, Minana Vula, Ikona, Ikona, Ikona album, Good Friday Lee, Yotwala, Yakale, Big up to Mappele, This is a very good Album, though, Yitwisa Nala, Yitwisa Tora, Now you still want to hear more, Walakto more, I feel like, This song is a lot enough, Which is a good thing, Noombo, Like that album, And I still, In a way, They want more, What is it, They want, Wow, This is a powerful album, It's a good, Good, Album, A very good album, A very, Very good album, I don't want to lie, This is a good album, This is a very good album, In a 10 tracks, 10 songs, 10 songs, One remix, One instrumentalist, And the other, Eight songs, Wow, Which ones are my favorite, Which ones are my favorite, And, One thing you need to know, About this album, If you have a good ear on music, Album, Yitwisa Tora, The songs, At record one, At studio Tora, Or, I won't say, Aunga na munu, Wala, Mastering, Na mixing, Kudeteleban, Wambana, Kat 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 sim, Tokari, In a good project, If you get it, You can hear some of the songs, Quality, Even though, Quality, In terms of, Quality, Mastering, You're very good, I'm very good, I'll give you an example, He, Zumba, Is a good song, A very good song, Zumba, Out the time, Mala quality, I own, When it comes to, Mastering, Na, 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 Na quality, Na quality, I own, I feel like, If you, If you, If you, If you, If you, If you, You, If you, If you, If you, Mastering, And Zumba, Mastering, Mastering, Not 100%, Compared to, Nshengani, Shidin, Singil, True Love, Shingo Man, And also, Ben Sto, Look, If you, 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 é uma música muito boa, é muito boa, é muito boa, lembre-se muito boa, é muito boa. O que é isso? O que eu disse, é mais de uma conversa sobre Jala, mais de uma conversa sobre Ranzo, mais de uma conversa sobre Babasati, Babakotaku, como, você sabe, quando, em começar a falar a verdadeira dizer, porque lembre-se ten muito boa, não falar nada, não falar nada ou não, não falar nada, isso é投降ED 4 anos, dizendo só porque o que estejam perguntam Lockheed Napoli , então eles colocaram conosco na verdade, é próprio entre nós uns eu quero dizer com que todos os momentos estão sendo passado também uma sisa e também uma sisa uma sisa outra sisa é uma sisa uma sisa é um Também é sobre o histórico do Melemo Satogari Você vai ouvir o histórico do Melemo Satogari Você sabe que é uma das coisas que eu quero dizer É uma das coisas que eu quero dizer Essas são as coisas que eu quero dizer Eu vou ouvir um grande amigo Você fala que você quer dizer Eu quero dizer que você quer dizer Você está ficando lá Você está ficando aqui Eu vou falar o que você está fazendo É isso aí. Eu não sei. Eu não sei sobre Caterpillar. Mas eu sei. Eu sei. Eu não sei a pessoa, eu não sei a pessoa, eu não sei a pessoa, mas as boas, as boas, eles não eram como um padrão, eu vou ser honesto. Esses boas, os boas não eram tão sabores, mas os boas não eram normais. E também, há uma coisa que há um ponto em que o boas eram normais, como os boas eram verbas, O que vocês não querem deixar de falar em um errado? Então, eu vi um rimeiro, eu sei... Eu não sei se eu atingir. Mas eu sou um rimeiro, mas eu tenho um pouco de hip-hop, rimeiros, e isso me diz, Então eu soube um rimeiro, E assim, alguns produtos, Então, eu acredito que Nega e Zumba era algo que poderia ter feito. Então, eu acredito que Nega e Zumba era algo que poderia ter feito. Não há muito solo. O álbum é bom. A única coisa que eu posso dizer é que o álbum não precisava esses instrumentos. Eu acredito que ele era muito bom. Eu não sei se ele se sentiu que era suficiente o que ele fez. Porque eu o álbum era muito bom. Eu me senti assim. Mas eu acho que ele era muito bom. Porque Nega e Zumba era muito bom. Porque Nega e Zumba era muito bom. Eu não quero te mentirar. Ele era muito bom. Muito, muito bom. E uma coisa sobre Nega e Zumba era que ele não tomou música como uma coisa que ele fez. E que ele fez. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Eu não sei se ele fez isso. Porque quando ele chegou no dia, ele sempre entrega. E na maioria das vezes ele entrega. Ele sempre entrega. Então... E aí... E aí... É um bom álbum. É um bom álbum. É um bom álbum. Muito obrigado! Sim, há uma música de Paramedic, Maevo e Nesma Tala, que também é uma música boa. Como esse álbum, se você não gostar de fazer isso, você não gostar de fazer isso, que é uma coisa boa. Eu não gostei de fazer isso, porque eu não quero fazer esse vídeo long. Eu não quero fazer esse vídeo long. Eu não acredito que eu não gostei de fazer esse vídeo. Você não consegue fazer isso? Eu não acho que não. Eu não consigo fazer CDs Então, meu favorito é esse album Chihidim Single Não estou sendo single Porque eu estou sendo single No documento Vou deixar essa parte Chihidim E Zumba Estas são meus favoritos Estas são meus favoritos Chihidim, Zumba Estas são meus favoritos Estas são meus favoritos Então, vocês podem comentar também Que vocês são seus favoritos Obrigado por assistir Album Album de 10 Eu vou dar 8.5 8.5 8.5 9.10 Então, é um bom album Obrigado por assistir Temana Eu estou sendo Tchis 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri